Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento entra no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento e assuntos que merecem atenção e cuidados especiais. Entre os relevantes assuntos está a violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes. Maringá possui um núcleo de estudos e defesa de direitos da infância e da juventude, que foi criado em 2006 num convênio entre o Governo do Estado, por intermédio da Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e as instituições estaduais de ensino superior. As atividades desempenhadas pelo programa contam com o desenvolvimento de pesquisas que apontem para as maiores demandas quanto à violação de direitos infantil-juvenis e deficiências na estrutura de atendimento oferecida aos jovens no município. Grupo de estudos que possibilitam o desenvolvimento profissional e pessoal, oferecendo ainda assistência jurídica e psicosocial gratuita a crianças, adolescentes e suas famílias. Quem vai nos trazer os esclarecimentos sobre este núcleo é a psicóloga Flávia Gisele dos Santos Carnizal e a advogada Paula Galvão. Convidadas já anunciadas, me resta convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados hoje possam lhe auxiliar sempre. O Comunidade do Conhecimento, com este e outros assuntos, volta logo após a nossa vinheta. O Brasil registra por dia 673 casos de violência. de violência contra criança de até 6 anos, ou 28 a cada hora, e 84% dessas agressões têm pais, padrastos, madrastas ou avós como suspeitos, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, analisados em estudo produzido pelo Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância pela Infância, ou NCPI, uma estatística preocupante e digo que alarmante. E para falarmos sobre este assunto, recebemos hoje, como já anunciadas, a psicóloga Flávia Gisele dos Santos Carnizal e a advogada Paula Galvão do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude de Maringá. Bem-vindas, doutoras. Eu estou aqui do meu lado direito. Eu tenho a doutora advogada Paula Galvão e mais à minha frente, eu tenho a psicóloga Flávia Gisele dos Santos Carnizal. Já falei as boas-vindas, agora vamos falar com os nossos telespectadores, que eu tenho certeza que o assunto requer entendimento de todas as partes, de quem ouve agora, está nos ouvindo agora pela rádio, que nos veem também pela televisão e também para o entendimento daquilo que faz todas as pessoas, todas, o agressor ou o agredido passar por uma situação eu acho que de arrependimento. Mas eu vejo do que eu consigo ler, do que aconteceu com essa policial recentemente, do que vem acontecido, que às vezes a pessoa, por mais que ela tenha sido agredida, ela ainda acha que ela é ou está sendo culpada daquilo. Doutora advogada, a lei diz que uma pessoa ou ela tem como entendimento que a pessoa está sendo ou está sofrendo de uma violência, de que forma? Então, a lei em si, ela elenca cinco violências, né? Como você mesmo disse, às vezes a pessoa acha que está se culpando por aquilo, tendo uma atitude errada. Essa violência é psicológica. A pessoa usa de uma manipulação, de um ato de te humilhar. Quando acontece o fato, ela fala que foi por culpa dela. Então a pessoa fica numa posição que ela chega a refletir. Será que a culpa é minha? Essa é a psicológica. A física é a mais comum, né? Todo mundo conhece. A agressão física. A moral, quando ela imputa fatos à sua honra, né? Que está elencado também no Código Penal, que é uma injúria, uma difamação, uma calúnia. A patrimonial, que é quando ela retém algum bem seu, um celular, um carro, sabe? Não deixa a pessoa conviver com aquilo que ela gosta, um bem físico, né? Que envolve uma demanda de dinheiro. E a sexual também, né? Quando ela não deixa a pessoa usar um método contraceptivo. Ou quando ela quer que a pessoa fique grávida contra a vontade dela. A pessoa pratica um ato libidinoso na frente dela, que não é da vontade. Esse tipo. Ou quer praticar, às vezes é casado mesmo, né? Está no casamento e vem com aquela conversa. Ai, mas você tem obrigação, é minha mulher. Esse tipo de violência é sexual. Doutora psicóloga, nessa situação, em que uma violência, ela pode trazer como consequência no hoje, ou do ontem, né? Do hoje e do futuro, ou do amanhã, no caso? Bom, a violência doméstica é um complexo, é um problema muito complexo, assim, né? E onde a gente precisa e a gente costuma estudar diversos aspectos. E essa violência, ela traz consequências significativas, não só para a vida dessa mulher, mas para toda a família, para as crianças, para quem vem vivenciando e presenciando todo esse contexto. Esse, no caso, que a senhora está falando, é no caso de uma mulher, na agressão e da doutora também, porque depois nós vamos entrar na agressão de quem nem sabe o que é sexo, de quem nem, ainda pessoas que não sabem o que é, a maioria, né? Ou não vivenciou a maioria do que a doutora alincou aqui. Mas, pode prosseguir, por favor, doutora. Desculpe eu ter cortado, mas é interessante porque depois nós vamos falar sobre a criança e depois também o adolescente. Sim. As consequências, elas são, assim, a gente consegue ver de uma maneira muito ampla, porque a violência, ela acontece desde o início de uma relação, então ela é muito silenciosa. Então, você começa num namoro, começa numa proibição, num comportamento de controle desse parceiro. Então, muitas vezes a gente, a mulher, no caso, ela vai identificar aquela violência como um ciúme, um ato de amor, né? Ah, ele não gosta que eu use determinada roupa, que eu vá em determinado lugar, ou que eu tenha contato com determinadas pessoas, inclusive com pessoas da família, pessoas mais próximas. E isso começa a avançar, né? É uma violência que acontece de uma maneira silenciosa, assim como a Paula falou. Nisso, a gente tá falando muito da violência psicológica. Essa é uma das violências mais difíceis pra se identificar, porque essa violência, ela acaba deixando a mulher muito vulnerável. Então, nesse momento que fica difícil você pedir ajuda, você identificar que você tá sofrendo algum tipo de violência, porque a violência física é muito mais fácil. Então, você sente a dor, você não entende por que você tá sendo humilhada, por que aquela pessoa te bateu, por que aquela pessoa te ofendeu, né? Porque você já tá num momento de... Onde você não consegue entender a situação de que forma essa... Quase anulada, né? Exatamente. Há uma forma de você ser anulada. Totalmente. Essa mulher, ela não tem... Inclusive, não apenas pelo parceiro, mas muitas vezes pela sociedade, que é uma violência que a Maria da Penha, ela cita no livro dela, que é o preconceito com as mulheres também. Então, muitas vezes, a mulher, ela tenta falar, ela tenta comunicar, ela tenta pedir ajuda, e ela é julgada, ela é colocada como culpada. As pessoas falam, ah, por que que não sai de casa então? Por que continua nesse relacionamento? Então, toda essa estrutura, ela precisa ser pensada e estudada pra que a gente consiga entender as consequências dessa violência pra vida dessa mulher, dessa família, e, consequentemente, das crianças também. Porque essa violência, ela vem e ela traz não apenas a questão que nós comentamos aqui sobre essa repetição desse acontecimento de um filho presenciar e acaba que repetindo isso, não apenas na vida adulta, mas às vezes na escola, às vezes dentro da própria família também, mas também acaba que resultando em transtornos pra saúde física e mental dessa mulher, então transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. A gente tem muitos dados também de mulheres que têm ideação suicida, né? Mulheres que acabam que ir cometendo o suicídio porque é um sofrimento silencioso e que ele acaba que sendo construído dessa maneira silenciosa, de uma maneira estrutural, e você, muitas vezes, essas mulheres, elas se vêm sem saída. Doutora, nós estamos falando aqui do sentimento. E o que a lei tem aí, como a senhora alincou, algumas categorias que a gente pode dizer. Mas a lei, ela é ou está sendo utilizada, realmente utilizada, para que essa situação, ela tenha algo que a gente possa estar até comemorando, porque não se comemora, não estou... Aqui eu estou falando comemorando as conquistas da lei perante a uma situação como essa que nós vivenciamos recentemente em Maringá, em que há ainda, lógico, que ter um dado técnico para ver se foi um suicídio ou não, mas uma mulher chegar até uma situação como essa, eu penso assim que ela não precisa puxar o gatilho e ir em busca do ato extremo. Eu acho que só o fato de ter ocorrido alguma coisa já é grande. O que é a lei? O que nós podemos, se posso falar assim, comemorar diante a tudo isso? Então, a lei em si já é uma conquista. Já é, né? Porque o que as pessoas não sabem, né? Elas acham assim, ah, o fulano X cometeu um crime da Maria da Penha. Não. A Maria da Penha, ela é uma lei processual, ela não é material. Os crimes, eles já estavam elencados no Código Penal. É a lesão corporal, é uma ameaça, o homicídio, que agora tem o feminicídio, né? Que é uma espécie de homicídio qualificado. Mas assim, a história dela, que deu essa origem, também é muito, não sei se as pessoas sabem, mas muito interessante. Não de uma maneira positiva, infelizmente, mas a Maria da Penha era uma professora universitária, né? Trouxe o nome dela. E ela sofreu uma violência por parte do marido, né? E eram pessoas, assim, de uma classe média alta, considerada alta, ou seja, uma pessoa esclarecida, principalmente ele, um professor universitário. E um dia ele deu um tiro nela dormindo. E disso resultou uma paraplegia, que ela é uma pessoa paraplégica. Depois ela ficou no hospital um tempo cuidando dessa paraplegia. Quando ela voltou para casa, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. E foi aí que começou tudo. Isso foi em 93. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Enfim, acabou que teve dois julgamentos. Até chegar em 2006, que aí sim veio a lei Maria da Penha. Então, assim, a lei em si, ela é uma conquista, mas ela é uma lei processual, como eu disse. Fulano não comete uma Maria da Penha, né? É o rito dela, no direito a gente chama o rito. Que é como que esse crime cometido vai ser julgado. Ele pode, por exemplo, eu cometi um crime X, ele pode ir para o Juizado Especial Criminal, ele pode ir para as várias criminais, e o Maria da Penha vai para o rito da Maria da Penha. Então, ela já em si é uma conquista, né? E, por exemplo, o que é muito que a gente está falando aqui, dando uma ênfase no sofrimento, na violência psicológica, recentemente se tornou um crime, porque até então ele não era também. Que é o artigo do Código Penal, que foi em 2021, se não me engano, ele entrou no Código Penal como o artigo 147B, que é cometer o ato da violência psicológica contra a mulher, e daí sim ele vai ser julgado pelo rito da violência doméstica, que é o da Maria da Penha. Olha, é tão... Eu imagino o que vocês passam no dia a dia de vocês, ouvindo, socorrendo, e como mulher não deve ser fácil. Nós estamos acompanhando um podcast que fala a Praia dos Ossos, o caso da Praia dos Ossos, que a Ângela Diniz, que foi morta pelo Doc Strich, que faleceu em... Ele faleceu em 2020, mas ela foi lá nos idos de 70, da década de 70. E a gente vê naquele julgamento, doutora, o advogado de absolvição, no caso, é assim que fala? De defesa. De perdão. Ele conseguiu, com aquilo que ele falou, absolver. Deu alguns anos lá e foi absolvido. Então, desde lá, houve uma abertura para entender esses direitos das mulheres, que, realmente, eu acho que foi ali uma virada de página para a atenção que, após a morte dela, outros começaram a matar as mulheres também, e tinha uma jurisprudência naquele fato que os homens colocavam que era em legítima defesa da honra. algo que, realmente, é difícil de entender, como pode uma pessoa falar que uma mulher com três filhos tinha lá as situações dela, enquanto a Pantera de Minas, mas nada, nada pode ser. Até falo para as pessoas, se puderem escutar um pouco ou assistir pelo YouTube, é muito interessante. Eu vou chamar um intervalinho aqui, mas a gente volta falando agora sobre as crianças. Me preocupa muito também o que vem ocorrendo com as crianças. Muita morte de criança e, quando há a descoberta, sempre há uma percepção de grande sofrimento, de grande... Se não morre, o trauma é muito grande. Tá certo? Eu estou tendo a oportunidade de receber a psicóloga Flávia Gisele dos Santos Carnizal e a advogada Paula Galvão no programa de hoje, nessa edição do Comunidade do Conhecimento, que volta já. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar, que tem como convidadas a psicóloga Flávia Gisele dos Santos Carnizal e a advogada Paula Galvão. Elas são do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude aqui de Maringá. Doutoras, aquela pergunta, né? Existem direitos para as crianças e adolescentes? Existe, tanto que ele tem uma lei específica para eles, né? Que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado lá em 1990. Porém, no rito da Maria da Penha em si, não se tem uma proteção ali, né? Não vem elencado. O que teve a preocupação ali na Maria da Penha é a proteção à mulher. Então, assim, daí os delitos cometidos contra criança e adolescente, eles são elencados pelo ECA, né? Que vem eventualmente também pelo Código Penal. Mas a criança e o adolescente em si vem com essa proteção do ECA mesmo. Flávia, você como psicóloga, o que você recebe enquanto criança e adolescente é assustador ou não, é aguardado até, né? Enquanto uma cidade do porte de mais de 500 mil habitantes fora a região metropolitana. O que você tem visto? É, o que eu sempre falo é que quando se trata de violência, nada nunca... a gente nunca se acostuma, né? Nunca é normal falar... E não pode ser também, né, Doutor? Exatamente. Nunca é normal falar sobre a violência contra a mulher, nem contra crianças, por mais que seja diário, né? O que a gente recebe no nosso trabalho, no nosso consultório. Então, são casos muito extremos de violências, mas, né, nós vemos também que a partir da lei, não só da Maria da Penha, como do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas políticas são desenvolvidas, né, são pensadas, são estudadas em favor dessa população. E isso é o que possibilita, né, que a gente trabalhe com a proteção dessa população, com a prevenção desse tipo, de todos os tipos de violência. E é por isso que a gente vê que, muitas vezes, os dados são alarmantes, que todos os dias a gente tem contato com casos e não são distantes, né, são casos na nossa cidade, muitas vezes são os nossos vizinhos, são parentes, né? Mas é justamente por conta dessas políticas, né, dos canais de denúncia, de pessoas que tomam conhecimento o quanto que tem sido importante discutir e falar sobre a lei, sobre os direitos, de trazer a educação para a população. Então, não falar apenas, inclusive, eu aproveito a oportunidade para parabenizar vocês por esse espaço para falar sobre esses temas que são importantes, porque é isso que potencializa a população a entender o que é uma violência, né, eu estou sofrendo essa violência e onde eu posso buscar ajuda, quais são os meus direitos, e são essas políticas que vêm crescendo e em Maringá nós temos um suporte muito bacana, muito amplo, muito completo, né, dessas políticas que conseguem dar um suporte para a população de mulheres que sofrem violência, né, e mais especificamente as crianças e os adolescentes, que são os casos, assim, onde nós atuamos, né? Os casos que nós nos deparamos no Nedige da UEM são casos, assim, muito sensíveis, complexos, né, que a gente tenta manter um fluxo de comunicação com a rede, porque a gente sempre parte do ponto que nós precisamos trabalhar em rede, né, são as pessoas que vão conseguir entender e discutir sobre essas violências e trazer a proteção para esse público, principalmente as crianças e os adolescentes. Então, a gente mantém essa comunicação, nós oferecemos esse suporte jurídico, o suporte psicológico e também trabalhamos com os outros órgãos da rede aqui de Maringá. Eu me deparo algumas vezes com pessoas que dizem assim, eu apanhei tanto quando pequeno, um tapinha a mais, um tapinha a menos, né? Quem, no caso, precisa de acolhimento e de tratamento? Quem passa por uma violência ou quem é a pessoa que passa a ser aquela que faz a violência? Porque nós até tinha um momento que eu fiz essa pergunta e não foi ao ar ainda, né? Se a pessoa que passa por uma violência, se ela passa a ser violento também. Quem, no caso, vocês atendem? Quem foi violentado ou também tem algo que possa ser feito para quem é o agente violentador, né? Ou violentadora, né? Que a gente, quando se trata de criança, é pai, mãe, você viu, avó, padraço, enfim, todo mundo parece que a criança tem que ser o saco de pancadas ali, se me perdoe o termo. Por favor. Então, geralmente, quem está na situação, na condição de uma vulnerabilidade, geralmente as crianças que estão sendo violentadas, que estão nessa condição, que têm uma família totalmente desestruturada, a gente trabalha com atos infracionais também cometidos por adolescentes e a gente vê no histórico deles, que vem de uma família desestruturada. É assim, 1% tem uma família estruturada, uma família, entre aspas, normal, que tem apoio. Pode ser, 1% acontece de cometer um ato infracional. Mas, geralmente, assim, 99,9% é o adolescente que o pai ou a mãe já vem de uma condição de drogadição, a mãe não quer, não sabe, é muito jovem, tem muitas vezes mais do que cinco filhos, resolveu sair da cidade, abandonou aquela criança, ela sofreu violência por parte de um parente que sobrou para cuidar dele, ou ele não tem ninguém, muitas vezes a criança, tipo assim, o pai não quis, a mãe não quis, o avô não quis, outro parente não quis, ele fica vagando, acaba, né, um dos atos infracionais mais comum é o tráfico de drogas. Muita, eu já vi casos, já chegou para mim, de uma criança que usa drogas, crack, por exemplo, desde os 8 anos, e ele tinha 14 quando chegou para mim. Então, assim, ele já estava numa condição, a gente viu ele em audiência, numa condição débil, assim, de, sabe, não conseguia mais nem se expressar, porque é muitos anos, muito novo, usando uma droga que é tão, que corrói o cérebro, né. E você, enquanto psicóloga? Desculpa falar você, mas... Não, imagino. Essa é a condição. E, enquanto psicóloga, existe uma abertura para um tratamento também do agressor ao agredido? É, assim, é importante a gente entender que essa violência que a gente fala, ela se dá muito de uma forma estrutural na nossa sociedade. Então, assim, o público que a gente atende, o nosso atendimento, o nosso trabalho, é voltado para famílias e para os suficientes, né. Porém, a violência, num todo, a violência contra a família, ou contra a mulher, perdão, ou contra crianças e adolescentes, é uma violência que acontece de uma maneira estrutural. Então, não existe um perfil apenas, né. Então, essa violência, ela acontece em diversos contextos. E o nosso atendimento no NEDIG, ele não fica apenas com a vítima. A gente tenta estender esse atendimento para as famílias também. Tá bom. Os telefones, os contatos já apareceram no vídeo, mas é importante eu falar com você que está nos ouvindo na rádio agora, tá. Esse contato de WhatsApp, 999170739, é o seu? Eu poderia estar falando ele aqui, sem problema? Sim, aham. Então, tá bom. E o 30113689? Esse é do NEDIG. Do NEDIG. E o 30113690? Do NEDIG também. E o NEDIG é o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude de Maringá. Isso. Obrigado, tá certo? É isso, comunidade do conhecimento, fica por aqui, mas certamente nos encontraremos numa outra oportunidade. Siga-nos no Instagram, temos também os programas no YouTube e no Facebook. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri